O que é isso? O que é isso? Não vai passar o assurro! Sim! Não vai passar o assurro! Fala a chão dele passar! 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 Tchau, senhor! Só que eu disse lá! Vai, olha aí, testes! Prói a chão deleإnecamente nada! Ah! 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 O que é isso? Vem viva! Vem viva! Vem viva San Giuseppe! Vem viva! Vem viva! Vem viva! Vem viva! Vem viva! Vem viva!